Um aliviado Alberto Valentins se apresentou para a entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, nesta segunda-feira, em São Januário, que tirou o Vasco da zona de rebaixamento. O treinador obteve seu primeiro resultado positivo após 4 derrotas e um empate e já era pressionado. Dá tranquilidade ver que não estamos na zona de rebaixamento. Mas ainda é tranquilidade para trabalhar, declarou. Na avaliação de Valentim, a vitória corou a dedicação nos treinamentos durante a semana. Vi muitas coisas boas nos últimos 3 jogos, conceitos que treinamos. As vitórias não estavam saindo, e agora foi importante. Nos acertamos. Seria um pecado se a gente não conseguisse a vitória, até por tudo o que fizemos nesta semana. De acordo com o treinador, os jogadores do Vasco estavam nervosos por conta de toda a pressão que envolvia o jogo. Começamos mal, com os jogadores nervosos, Martim fez boas defesas. Depois equilibramos. Depois da expulsão era para termos mais tranquilidade. Mas eles estão de parabéns. Foram guerreiros. Foi uma vitória muito importante. Destacou. Nesta quinta-feira o Vasco volta a campo para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro-SP, em jogo anteriormente adiado. Já o tricolor baiano encara o Flamengo, no sábado, 29, em Salvador, Bahia. Leia mais sobre. A Vila Belmiro-SP, na Vila Belmiro-SP, na Vila Belmiro-SP, em jogo anteriormente adiado.